Pela proximidade do final dos tempos, a mentira e o engano vão se multiplicar, e já estão se multiplicando, não é verdade? A nossa luta hoje é pela verdade, nesse tempo do fim em que a mentira e o engano predominam em todos os setores, a nossa luta é pela verdade. Não é só a verdade bíblica, a verdade chamada teológica, a verdade doutrinária, não, não, mas é a verdade no seu sentido espiritual, que quer dizer a realidade, a realidade, a verdade é o que é real, não é falso, não é aparente, é algo real. Então, é levar os irmãos a terem realidade, para viver uma vida de justiça, uma vida correta diante de Deus, uma vida que cumpre a vontade de Deus. A verdade aqui é a realidade. E em 2 Timóteo se fala também daqueles que amam a vinda do Senhor. Senhor, hoje, quando a maioria abraça outro tipo de evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho do imediatismo, o evangelho do politicamente correto. Deus nos escolheu para mantermos a nossa posição e dar o testemunho como uma coluna que se pode ver de longe, como a base sólida das verdades da palavra fundamental. E essa coluna é uma expressão que sustenta a verdade, para todos poderem ver. Então, nós todos precisamos nos unir, nesses dias finais, nesse tempo de batalha final, em que o Senhor está edificando o seu corpo para preparar a noiva, para depois ter o seu exército, para a última batalha, a batalha de Armagedon. Nós precisamos nos unir e ver a importância da nossa missão. Eu conclamo, jovens, vocês precisam fazer o que tem que ser feito, estudar, trabalhar, constituir família, como um ser humano normal. Como a Bíblia fala em Mateus 24, dois estarão no campo, dois estarão no moinho, tendo uma vida normal. Mas você tem um chamamento especial, você sabe quem você é e qual a sua missão. Tem alguns hoje, infelizmente, eu tenho muito temor e tremor em falar dessa maneira. No meio cristão existem aqueles líderes que têm certo ar espiritual, mas usam aquilo para atrair multidões. Mas o objetivo deles é fonte de lucro. Isso é algo vergonhoso, que nós devemos rejeitar. Um servo de Deus deve rejeitar isso. Isso é o uso errado da piedade. Está falando daqueles homens, nos tempos difíceis, que são os últimos dias, tendo forma de piedade, tendo uma aparência de piedade, parecem ser espirituais. Negando-lhes, entretanto, o poder. Mas não tem conteúdo. É algo aparente. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Se você quer expressar a Deus na sua vida, se prepare. Você vai ser perseguido. Vai sofrer bullying. Vai ser perseguido na escola. Vai ser perseguido na faculdade. Vai ser perseguido na sua empresa. Se nós, você e eu, queremos viver piedosamente, expressar a Deus em nosso viver, nós devemos nos preparar. Nesse tempo do fim, nós vamos ser perseguidos. E a perseguição final vai ser a perseguição pelo anticristo. Nós devemos orar pelos cristãos que vivem nos países totalitários. A China, por exemplo, nos anos recentes, teve certa liberdade. Mas agora tem uma perseguição muito forte contra os cristãos genuínos. Estão tirando deles todos os privilégios. sociais, sociais, econômicos, tudo. É muito difícil ser um cristão hoje na China. Devemos lembrar dos nossos milhões e milhões de irmãos que temos lá. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que tem no mundo hoje é a impiedade. É não expressar a Deus. Olha hoje na sociedade. A maneira como as pessoas se vestem. O que existe nas baladas. E tem muita coisa no mundo que muitas vezes nós, cristãos genuínos, que amamos a Deus, nem sabemos que existe. Existe um mundo totalmente tenebroso. Que funciona de noite. Nós nem sabemos que existe esse mundo. Está lá. O que esse mundo é? O mundo que expressa a Satanás. Expressa o pai da mentira, o diabo. E o mundo inteiro está indo nessa direção. Isso é impiedade. É a iniquidade. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor, Deus, virá da sua morada no céu a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. O mundo estava arrogante demais. Longe de Deus, rejeitando a Deus. É como se fosse um Sodoma e Gomorra no século XXI. O mundo virou um Sodoma e Gomorra. Com suas festas, com sua tecnologia, com seu comércio, com sua indústria, com sua economia. O homem até com a sua genética brincando de ser Deus. O homem se achava o máximo, todo poderoso. Isso me mostra uma coisa, que o homem não é nada. Não é nada. Então, aqui nós temos a mão de Deus. Nós precisamos ter o temor do Senhor nesses dias. O que está acontecendo hoje, queridos irmãos, é um cumprimento das profecias. É um cumprimento das profecias. Todas as profecias bíblicas vão se cumprir. E o que estamos vendo hoje é o cumprimento das profecias. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Nós estamos ouvindo falar de guerras e revoluções faz tempo já. Então, nós estamos acostumados a isso. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Ainda não é o fim. Essa passagem é uma passagem paralela a que tem em Mateus. Por que estamos vendo em Lucas? Porque aqui tem alguns detalhes a mais. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Isso também nós temos presenciado bastante. Nação contra nação, reino contra reino. Em todos os continentes. Haverá grandes terremotos. Nós também temos visto isso. Maremotos, tsunamis, inundações. São as calamidades naturais. Chuvas. Chuvas fora do comum no Brasil. Em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Inundando tudo. Então, grandes terremotos. E agora, epidemias. São as pestes. As epidemias. As pandemias. Epidemias. E fome em vários lugares. Fome, sim, nós temos visto. E agora, a próxima frase. Coisas espantosas. E grandes sinais do céu. Isso ainda nós não vimos. Mas se preparem, irmãos. Não vai demorar muito. Nós vamos ver coisas espantosas. E grandes sinais no céu. Isso vai haver uma comoção, irmãos. No espaço. Coisas vão acontecer. Não vai demorar muito. 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 Não vai demorar muito.